Nesse momento do técnico Abel Ferreira Patrick, bola na frente pro Alan O Paulista se botou numa situação bem perigosa Tem um puxão, natural, nítido Vermelho, tá fora o Caio Paulista Expulsa o Caio Paulista Já deu, situação curiosa O telão, o VAR Vanderlan e Rony, logo mais o time do Palmeiras A CIDADE NO BRASIL